Salve Família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você já é inscrito, muito obrigado meu irmão por nos prestigiar mais uma vez com a sua presença. E você que está chegando agora, irmão, assiste esse vídeo. Se você achar interessante, fica aqui o convite para você participar da nossa nobre família. Agora, hoje eu vou exibir para vocês um conteúdo que quem já assistiu os nossos outros vídeos com esse tema ou parecido, vai ver que parece encaixar com eles. E não é porque eu tenha pensado, não, vou fazer assim, exatamente assim. Não, mas eu já disse que quando a gente pesquisar fundo, a gente faz as coisas direitinho, querendo ou não, mesmo que você não tenha essa intenção, os conteúdos vão se encaixando. Não importa se eu fiz o vídeo há seis meses atrás, um ano, dois anos, vocês vão ver que eles se encaixam. A gente tem falado aqui de fenômenos paranormais, inclusive fizemos um agora recente, nesse último domingo, mostrando que esses filmes de Hollywood todos são inspirados, pelo menos esses que são bons de fato, que não são só aqueles artistas idiotas que ficam ali parados e você fica, vai, fela da mãe, corre, fela de uma gaita. Corre e ele fica ali parado esperando o fantasma, o bicho chegar e lascar ele. Esses aí realmente são filmes podres, mas que infelizmente fazem mais sucesso às vezes, porque a galera gosta disso, de ver arma, ver tiro, porrada e bomba. Filmes voltados aos fenômenos verdadeiros, eles mostram mais um lado de tormento, de tortura. Essas entidades colam nas pessoas e ficam amedrontando, se alimentando justamente desse medo. E é o que a gente vê em livros, é o que a gente vê nas lendas e que os antigos inclusive já relatavam isso. Essas criaturas gostam de atormentar os vivos para se alimentarem desses sentimentos que as pessoas sentem. E já nesse mundo moderno, que tudo tem que ter explicação, eu vou mostrar cinco casos para vocês que vai deixar, no mínimo, com uma pulga atrás da orelha, por mais cético que a pessoa seja. Inclusive, quem é lá das antigas, do tempo dos cavaleiros do zodíaco, como eu, né, que assistia repetida ali na manchete, 200 vezes os mesmos primeiros episódios, porque a manchete não teve dinheiro para comprar tudo, ela só exibia os episódios que ela recebeu de amostra grátis. Então a gente, acho que passou uns dois anos desse jeito, ou um ano, não lembro mais. Mas chegava na casa do Leão e voltava. E vou puxar aqui na sua memória, vou até dar uma refrescada aí, se você tivesse esquecido, eu quero que você se lembre daquela parte da casa de câncer. Você lembra da casa do cavaleiro de câncer, que tinha umas cabeças que ficavam ali atormentando a casa? Elas apareciam no concreto da casa. E aquilo ali, segundo o próprio cavaleiro, eram as pessoas que foram vítimas dos golpes dele. Então as pessoas não podiam descansar em paz e ficavam o tempo todo ali atormentando ele. E ele nem ligava, ele simplesmente ignorava. Pois bem, se eu disser pra você que isso é baseado em fatos reais, irmão, você vai dizer que eu sou mentiroso, não é? Pois é, família, é baseado em fatos reais. E esse é o caso que eu consegui encontrar, que a ciência considera o caso mais importante da paranormalidade do século. Só pra vocês terem ideia, as cabeças que apareciam na casa do cavaleiro de câncer é baseado em fatos reais. Suas almas não podem descansar em paz e ainda continuam vagando pela casa de câncer que eu vigio. É fácil dizer quando você olha para seus rostos e suplicantes. Eles ainda sofrem mesmo após a morte e que sofreram terríveis torturas. E a ciência considera um dos maiores fenômenos paranormais desse século. E nós vamos ver tudo isso agora. Então como não há tempo pra perder, pegue agora mesmo aquela canjinha de galinha e vamos iniciar o nosso quadro. A Garota de Gelo A Garota de Gelo Em uma gelada manhã de dezembro de 1980, um homem abriu a porta dos fundos de sua casa em Lengby, Minnesota, e encontrou Jean Hillard, sua vizinha de apenas 19 anos de idade. Ela estava congelada na neve do quintal. O corpo da moça havia se transformado literalmente em um bloco de gelo, totalmente sólido depois de ficar exposto durante toda a noite a temperaturas abaixo de 20 graus. Jean foi levado imediatamente ao hospital ainda com vida e seu estado chocou a equipe que a atendeu. A garota estava tão seriamente congelada que nenhum de seus membros podiam ser movimentados. Além disso, ela se encontrava tão rígida que os médicos não conseguiram sequer injetar qualquer tipo de medicamento em seu corpo. Seu estado era grave, a ponto de que, se voltasse à consciência, ela certamente apresentaria sérios danos neurológicos e teria as duas pernas amputadas devido à gangrena. Entretanto, depois de passar algumas horas enroladas em cobertores térmicos, Jean começou a sofrer violentas convulsões, voltando a ficar consciente e para a total perplexidade dos médicos sem apresentar qualquer dano cerebral ou físico, apenas alguns leves sinais de confusão mental. A garota de gelo deixou o hospital 49 dias depois, sem perder nem ao menos uma única unha devido ao grave congelamento, mostrando simplesmente algumas pequenas cicatrizes. O Senhor da Chuva Imagine que um dos seus amigos vai visitá-lo e, depois de ficar todo esquisitão, como se estivesse entrando em transe, de repente começasse a chover dentro da sua casa. Esse é Donnie Dick, um norte-americano da Pensilvânia que provocou sua primeira chuva entre quatro paredes. Em 1983, repetindo a bizarra façanha várias vezes depois disso, Donnie descobriu que conseguia fazer chover dentro dos ambientes em que se encontrava, sempre que quisesse. E apesar de ter demonstrado suas incríveis habilidades diante de inúmeras testemunhas, ninguém jamais conseguiu explicar como é que ele conseguia provocar o fenômeno. Aparentemente, tudo começou depois de Dick perder o avô, levando o rapaz a acreditar que seus poderes eram resultado de uma possessão espiritual. O rapaz procurou ajuda espiritual e se submeteu ao exorcismo e, logo depois disso, o seu poder desapareceu de uma hora para outra. Este é um caso que a ciência comprovou, porém eles não admitem que foi uma possessão, simplesmente não explicam e não sabem explicar. Mas o fato é que Dick fazia tudo aquilo em transe, não era ele realmente que estava produzindo aquela chuva. E isso fica comprovado porque, depois do exorcismo ter dado certo, os seus poderes simplesmente sumiram de uma hora para outra. Procura-se um lago desaparecido Você já ouviu falar do desaparecimento de um lago inteiro de uma hora para outra? Esse fenômeno aconteceu na Patagônia em 2007, deixando para trás um enorme leito com 30 metros de profundidade e 8 quilômetros de longitude. Segundo as informações, a última vez que o lago foi visto foi no mês de março. Apenas dois meses depois, geólogos que visitavam a região constataram que ele havia desaparecido, sem deixar qualquer vestígio. Ninguém consegue entender como é que um lago dessas proporções pode ter sumido assim, tão repentinamente. Mas uma das teorias é que um terremoto possa ter provocado a drenagem da água. O problema é que nenhum evento desse tipo foi registrado na região durante um intervalo do tempo que o lago supostamente levou para desaparecer. O mistério sobre o sumiço das águas continua sem explicação, servindo apenas para alimentar a imaginação dos ufólogos de plantão, que acreditam que uma nave alienígena tenha errado a calibragem para tentar drenar a nossa água e levou tudo de uma vez. Várias testemunhas de fenômenos UFOs dizem que os aliens costumam levar não só água, mas também animais, plantas e coisas que até julgamos não importar muito, que não tem grande valor. O fato é que isso acontece realmente o tempo todo. Ninguém sabe o que eles fazem com isso e geralmente costuma ser pequenas quantidades. Por isso mesmo é que os ufólogos acreditam que dessa vez tenha acontecido algum tipo de erro ou alguma experiência de um nível bem maior. Animais enclausurados em rochas. Imagine que você decide quebrar um pedaço sólido de rocha e, para sua surpresa, descobre um animal vivo enclausurado em seu interior. Na verdade, existem inúmeros registros de casos desse tipo, de tartarugas, largatos, sapos e outros bichinhos, que foram encontrados no interior de pedras, tronco de árvores e até no meio de peças de concreto. Trata-se de um dos mistérios geológicos mais enigmáticos do mundo, pois o interior das rochas são como uma espécie de molde dos corpos dos bichinhos. Além disso, a maioria das pessoas que encontram esses animais vivos alega não ter descoberto qualquer fissura, orifício ou rachadura que permitisse a entrada de ar. Como é que essas criaturas conseguiram sobreviver sem ar? Sem água, sem se mover e sabe-se lá por quanto tempo estão assim. Talvez a anedota mais incrível sobre este mistério seja um caso ocorrido na França em 1856. Homens que escavavam um túnel para uma linha de trem, depois de cortarem um pedaço de calcário da Era Jurássica, se depararam com uma bizarra criatura. O animal cambaleou para fora da rocha, chacoalhou as asas, soltou um grito e caiu morto. Com uma envergadura de 10 metros de asa, 4 patas e dentes, o bicho foi identificado como sendo um pterossauro. As faces de Belmes Pessoas costumam identificar animais, pessoas e até o rosto do Cristo nos mais inusitados lugares. E esse fenômeno inclusive tem um nome próprio, pareidolia. No entanto, o caso das faces de Belmes foge dessa explicação. Tudo começou na Espanha na década de 70, depois que os moradores de uma casa da cidadezinha de Belmes identificaram um rosto humano no cimento que fazia parte da lareira da cozinha. Os proprietários da casa quebraram a lareira e construíram uma nova. Descobrido um novo rosto no chão, apenas uma semana depois, escavações na residência revelaram uma sepultura com ossos humanos, logo abaixo da estrutura. E mesmo depois de destruir e reconstruir essa lareira inúmeras vezes, as faces estranhas continuavam aparecendo. Pesquisadores e especialistas, céticos ou não, investigaram o caso do surgimento dos rostos durante 30 anos. E a análise minuciosas realizadas nas superfícies onde elas apareciam revelaram que não se tratava de pintura sobre o concreto. O caso continua sem explicação, levando os cientistas a proclamarem que este poderia ser o fenômeno paranormal mais importante do século. Vocês entendem, garoto? Todos me chamam de máscara da morte por causa dessas cabeças. Bem, meus caros irmãos, como eu sempre digo aqui a vocês, a ficção imita a realidade. E aí você viu as belas provas disso. Cada coisa que a gente contou, cada caso desses 5 casos que a gente mostrou, já foi tema de filmes, de séries, de novelas e até desenhos antigos, como é o caso dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu mesmo quando vi aquilo ali, eu digo, poxa, cara, que coisa incrível. Isso já vem acontecendo no mundo há muito tempo, família. Agora você veja, tem fenômenos aí que a própria imprensa foi lá, fenômenos que os próprios cientistas comprovaram e isso simplesmente não aparece na mídia. A gente fica vendo como realmente essa teoria das pessoas que, não, os caras estão aí só pra ganhar dinheiro, não é o povo que ainda tá preso no sistema, que não sabe que tudo isso, essa manipulação da notícia, que esse materialismo que tá sendo pregado aí no mundo, não é? Hoje você ser uma pessoa espiritualista que dizem logo, ah, isso é um ignorante, é um cara sem conhecimento. Se você quer ser uma pessoa inteligente pra sociedade, você tem que ser o mais incrédulo, o mais materialista possível. E tudo isso vem sendo propagado aí porque é uma das metas da agenda global, tornar o mundo materialista. Porque você pensa, você se interessou pelo vídeo, várias pessoas querem saber sobre esse assunto. Com certeza se a grande mídia fizesse uma reportagem decente e mostrasse, entrevistasse essas pessoas, ia dar muita audiência. Então se eles estivessem só atrás de ter audiência, eles mostrariam o que o povo quer ver. Mas você vê que é o contrário. Muitas vezes as pessoas não querem ver marcas como a Omo, já que comprou briga aqui, que a gente até fez vídeo, com seus próprios clientes, tomando posturas aí, defendendo coisas que o povo realmente não concorda. E eles não querem nem saber. E aí nós que estamos despertos, sabemos o mesmo motivo. Não é à toa que o que passa numa televisão é chamado de programação. Só que o que as pessoas não entendem é que não é a TV que é programada. Ela programa quem assiste. Você veja uma pessoa mesmo que é muito fã, ela tem horário pra tudo. Ó, tal hora eu tenho que estar de frente à televisão porque vai passar tal programa. Olha, tal hora, tal dia vai ser o jogão, aquele jogão tem o que tá lá. Então você vê aí que ela não tem o nome de programação porque ela é programada. Ela tem esse nome porque ela programa as pessoas. Da mesma forma você vê que as emissoras é chamada de rede de televisão. Como assim? Rede de televisão? Por que rede de televisão? Porque ela te prende. O que é que uma rede faz? Você joga uma rede no rio, você pega os peixes, você prende os peixes. A mesma forma a TV faz. Rede de televisão, as emissoras te prendem ali e programam você. Eu invento que a gente tem um lado bom, que a gente assiste, se diverte tudo, mas tem um lado que, infelizmente, esses caras, os donos do mundo, se apoderaram e usam pra o mal. E pra essas pessoas que acham que sabem de tudo e tal, família, eu mesmo que faço os vídeos aqui, eu só vejo que quanto mais eu pesquiso, nada sei. Cada dia é um aprendizado. Cada vez que a gente pesquisa a fundo e sem botar o nosso próprio ego no meio, a gente vê que existem muitas coisas que a gente não sabe. E a gente fica perplexo quando se depara com essas coisas. Então é por isso que é tão interessante esse tipo de conteúdo. A Família, e antes que eu me esqueça, tem outro canal aqui, Histórias que o Povo Conta, muito bom mesmo, que ele mostra as lendas, como elas realmente são, as lendas verdadeiras, a raiz. Inclusive tem muitas literaturas de cordel, que é sensacional, principalmente as lendas aqui do Brasil. Lendas de muitas criaturas que nós já conhecemos em filmes, mas que você não sabe, a versão aqui do nosso país. Então nesse canal você vai ver muitos vídeos com as lendas verdadeiras, a raiz aqui do nosso país. E também lendas conhecidas, como por exemplo a lenda da Chorona. Você já ouviu a verdadeira história? Lá no canal tem. Inclusive eu vou recomendar esse vídeo aí, vou deixar só aí você clicar, que você já vai parar nele, ou aí na descrição do vídeo. Tá certo irmãos? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês compartilhem, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!